Ninguém leva a minha mãe! Adige. Bem. Lá. Pelo profeta, pai. Pelas barbas do profeta. Adige. Adige. Princesinha. Eu só não faço o que manda o costume. Por causa da minha filha. Porque ela já sofreu demais com seus desmatos. Tudo acaba, Jade. Meu amor por você também acabou. A lâmpada se apaga quando o óleo acaba. E você nunca alimentou meu amor por você. Eu carreguei a minha filha nove meses dentro da minha barriga. Foi de dentro de mim que ela veio. Não é justo. Não é justo você me afastar de radista como se eu fosse uma estranha. Não é justo! Você sabe... que ela não lhe pertence. Os filhos pertencem ao pai. Não é justo, Saíra. É o costume. Pelo profeta, Saíra. Me deixa pelo menos ver, Adige. Homem! Me aceita de volta! Me aceita de volta, Saíra. Me aceita de volta, Saíra. Homem! Adige. Eu nunca quis fazer mal a ninguém. Adige. A mãe ficou sozinha. Quem vai cuidar dela agora? Ela escolheu assim, Habiba. Ela escolheu assim.